Vanessa procurou o squash como terapia para reduzir a ansiedade. Além de deixar a atleta mais calma, ela descobriu que era possível emagrecer praticando o esporte. Vanessa perdeu 20 quilos em um ano. Fez muito bem. O squash é um esporte muito dinâmico, trabalha muito o condicionamento físico. Em relação a gasto calórico, a queima calórica é fantástica. Eu já sempre fui um pouco acima do peso, tive facilidade para ganhar peso, um pouquinho da genética ajuda para isso. Então, muito ansiosa também. E o squash é um esporte perfeito para quem é muito ansioso e também quer perder peso. Marcela também emagreceu praticando o squash. Com 17 quilos a menos, acabou se apaixonando pelo esporte. Sou uma pessoa muito ansiosa, então eu busquei o squash, porque ao mesmo tempo que você tem que acertar as bolas, você tem que ter calma para conseguir fazer uma boa jogada. Então, procurei o squash também para me ajudar nessa parte de ansiedade e o gasto calórico é enorme. Então, assim, fora que eu também tive que fazer uma dieta alimentar para conseguir emagrecer esses 17 quilos. O presidente da Federação Mineira afirma que estes benefícios têm atraído muitas mulheres para o squash. Tem muita mulher procurando o squash, preocupada com excesso de peso. E é uma tendência hoje mundial, muita gente está engordando mesmo. E o pessoal está vindo jogar squash, não está preocupado em competir, está competindo com a balança. Elas entram em quadra em busca de qualidade de vida e acabam disputando campeonatos. A vinda de uma das etapas do Campeonato Estadual para Poços tem aumentado o número de adeptos ao squash na cidade. A gente teve 60 participantes no primeiro ano, 80 no segundo. Esse ano a gente já está com 120 nesse evento. A gente já tem uma etapa do profissional masculino junto, do feminino junto. Então, é um torneio que, assim, cada ano a gente está pensando o que vem no ano que vem. O jogo está sendo muito bom, está muito disputado e não dá para saber quem vai ganhar ainda. Assisti ótimo, participar quase morri, meu amigo. Joguei 17 games ontem. Mais uma vez nós estamos aqui em Poços e o campeonato está bem bacana. Vieram os profissionais femininos, masculinos, então está bacana. Bem bacana a organização do pessoal, muito legal, está de parabéns.